Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plano Notícias desta quinta-feira. E começou nesta quinta-feira a aplicação da vacina Pfizer bivalente contra a Covid-19 para idosos a partir de 60 anos em postos de caudas. De acordo com a Secretaria de Saúde, o imunizante segue disponível também para pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos com a apresentação de declaração médica. Os imunizantes estão disponíveis em todas as salas de vacina no horário das 8 às 4 da tarde. Já na UBS Centro, UBS Regional Sul, UBS Regional Leste, o horário segue das 8 às 6 da tarde. Para se imunizar, é preciso ter em mãos o RG, CPF, cartão do SUS e carteirinha de vacinação. E agora vamos ao mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia em queda, cotado a R$ 5,27, variação negativa de 0,37%. O euro também fechou o dia em queda, cotado a R$ 5,59, variação negativa de 0,16%. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações você confere ao longo da nossa programação. Até já! Legenda Adriana Zanotto